Essa mulher ela teve um encontro com Jesus, essa mulher mudou a sua história, essa mulher mudou a sua história que há 18 anos estava sofrendo E eu quero te falar nessa noite meu querido, Jesus ele quer ter um encontro contigo nessa noite, Jesus ele pode mudar a sua situação Essa mulher ela tinha 18 anos, eu não sei quantos anos você tem que estar nessa situação, mas eu quero te falar nessa noite Jesus ele é a cura, Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a verdade, Jesus ele é a vida, Jesus ele é a salvação, é Jesus que tem uma nova história para a sua vida nessa noite É Jesus Cristo que pode mudar a sua situação nessa noite A vida dessa mulher ela foi mudada, essa mulher ela chegou encurvada, mas quando ela teve um encontro com Jesus ela já não se encontrava mais encurvada Essa mulher estava dando glória a Deus, essa mulher estava glorificando o nome de Jesus Cristo